Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o professor Renan novamente para a gente falar sobre mais algumas estratégias corretivas e alguns erros comuns que nós observamos que acontecem no exercício de barra fixa, no exercício de pull up. Lembrando que a gente traz sempre para o padrão de força, para o tático ao pull up, certo? Então uma das coisas que é muito normal de se ver tanto nos cursos quanto nos alunos que nós atendemos diariamente aqui no centro de treinamento da Bepro é a falta de ativação escapular, a falta de pré-tensão muscular antes de realizar o exercício de força, certo? Que vai aparecer para você se evidenciar mais ou menos dessa forma. Então o Renan vai lá para a barra e uma das coisas que a gente vai observar no nosso aluno é a falta de consciência, a falta de ativação dessa região escapular, deixando o ombro muito próximo das orelhas ou da cabeça dele, né? Então o que a gente vai pedir para o Renan é que ele tracione os dorsais e traga os ombros para bem longe das orelhas, criando esse padrão, certo? Relaxa, ativa, desacopla e acopla. Esse pode ser um exercício inicial super simples antes de realizar a barra tática, ok? Então uma das primeiras coisas que ele vai ter que fazer vai ser essa ativação, a partir do momento que ele tem essa consciência, essa ativação, ele pode realizar o exercício com segurança. E quando ele desce, mantém acoplado, ok? De novo. Relaxa. Certo, pessoal? Então um detalhe super simples, mas que realmente é visto em bastante quantidade dentro da nossa rotina, certo? Principalmente nos indivíduos iniciantes pela incapacidade de desassociar o movimento do cotovelo com o movimento da escápula. Então essa pessoa ou não estende totalmente o cotovelo para manter esse ombro longe da orelha, ou quando ela estende ela acaba perdendo essa escápula. Então é um detalhe que vale a pena ficar ligado aí. Valeu!